Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos discutir se esse boato, esse papo aí que tem por aí, esse papo aí, esse papo aí meio assim, sabe? Que as coisas em 220 são mais econômicas, gastam menos energia em 220, né? Vamos se mudar pra Santa Catarina, que lá em 220 você vai pagar mais barato a energia, né? Olha só, então nós vamos conversar um pouco sobre isso e dizer, será que é verdade? Equipamentos em 220 consomem menos energia? Sua conta no final do mês sai mais barato se você ligar todos os equipamentos na sua casa 220? Não se esqueçam que se vocês quiserem comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, acesse o baú do eletrônico, o link tá na descrição, a página do Apoia-se também tá lá, nós temos kits de MDFs pra CNC 2.1, aqui link na descrição. Pessoal, eu tenho recebido muitos comentários do pessoal falando, nossa, Marta, montei minha CNC, ficou muito show, vou mandar pra você. Então pra você que montou sua CNC 2.1, grava o vídeo, posta no YouTube e deve ser manda o link para canalmarionard.com, é pra mandar o link do vídeo, tá galera? Você provavelmente já deve ter escutado isso, né? Pra ligar todos os equipamentos da sua casa em 220 volts que você vai economizar energia. Bom, isso eu já vou afirmando logo de cara, é uma mentira e das grandes, bicho. Porque vejam só, imagine a seguinte situação, que você tenha dois chuveiros, um de 7.200 watts por 127 volts e o outro 7.200 watts que funciona em 220 volts. Qual que gasta mais, eu lhe pergunto? Os dois gastam a mesma coisa, galera. Porque o consumo, como que você é cobrado, né? Como que a concessionária tira dinheiro de você aqui no Brasil? Você é cobrado pelo kilowatt hora, ou seja, quanto mais watts tiver um equipamento e mais tempo ele fica ligado, mais você paga por ele. Muita gente se confunde, pois pensa que o consumo depende da tensão ou da corrente. Não tem nada a ver, galera. Como eu já havia falado, depende da potência. Olha a fórmula da potência aí. Potência é igual a tensão vezes a corrente vezes o cosseno Φ, né? Que seria o fator de potência. Como nós estamos trabalhando aqui com o exemplo do chuveiro, que é uma carga resistiva, esse cosseno Φ vale 1, então a gente pode tirar ele da fórmula. Então fica potência igual a tensão vezes corrente. Perceba que a potência depende dos dois, tanto da tensão quanto da corrente. Então, resumindo, galera, os dois chuveiros gastam a mesma quantidade de energia no final do mês ali, né? Durante o tempo de uso. Agora, uma coisa você pode economizar em 220, mas não é a energia. É com o cabeamento e com o sistema de proteção, né? O disjuntor, por exemplo. Por quê? Olha só essas fórmulas aqui. Vamos pegar esses dois chuveiros e vamos calcular a corrente que ele consome. O primeiro chuveiro, 7200 watts dividido por 127. Ah, Marlon, mas não é 110? Olha, vou gravar um vídeo especial explicando por que é 127 e não 110. A corrente vai dar 56,69 amperes. Agora vamos calcular a corrente para o outro chuveiro, 7200 dividido por 220. A corrente deu 32,72 amperes. Então perceba como a corrente em 220 é bem menor, mas não o consumo, viu? Então, como a corrente menor, você pode usar cabos com diâmetro menor. Dessa forma, você paga mais barato nos cabos e também no disjuntor, às vezes, né? Então, às vezes, você paga mais barato o disjuntor para 40 amperes do que um para 50, 60 amperes. Então, é só essa economia na fiação dentro da tua casa, beleza? Mais uma forma de te mostrar que os dois chuveiros gastam a mesma coisa é essa fórmula do consumo. Você pode perceber que uma das variáveis é a potência do equipamento. Então, não leva em consideração a tensão nem a corrente dele. Então, nós fizemos um exemplo. Você tem um chuveiro de 7200 watts, que dividido por mil dá 7,2 kilowatt. Você usa durante meia hora por dia, então colocamos aí 0,5 multiplicado por 30 dias, porque nós vamos calcular o gasto em reais para o mês. Isso dá um total de 108 kilowatts hora. Aqui em Santa Catarina, o kilowatts daqui da minha casa, em média, está 0,69 reais o kilowatt hora. Caro! Agora, vamos multiplicar. Só de chuveiro, meu querido, você gastou 74,52 reais no mês. Isso se só usar meia hora por dia. Então, olha só como é o consumo desse cara. Ele suga a mesma energia, ele puxa a mesma energia da rede LED. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Nós vamos gravar mais vídeos como esse, assim, no canal, falando da parte mais elétrica da coisa também. Assim como a gente fala da eletrônica, vamos falar da parte elétrica. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma